Música Vejo nas calçadas, pessoas ali jogadas Esse é um país que não vale nada Mentidos, perdidos, bolas, crianças cheirando cola Essa é a realidade que vejo a toda hora Música Esse é um país que viveu Essa é a realidade que conviveu Esse é um país que viveu Essa é a realidade que conviveu Música Vejo nas calçadas, pessoas ali jogadas Esse é um país que não vale nada Mentidos, perdidos, bolas, crianças cheirando cola Essa é a realidade que vejo a toda hora Música 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 Tenho a missão geral Nesse ano temos Davais, eleições A polícia está na sua Sempre agir Os políticos na TV É sempre a mentir Muita coisa é prometida Todo sendo enganado Tando um refleto de mentira Onde a verdade não existe Ano de eleição A violência continua Ano de eleição A fonte está matando Ano de eleição As mentiras prevalecem Nesse ano temos Novas eleições Pois a polícia está na sua Sempre agir Os políticos na TV É sempre a mentir Muita coisa é prometida Todo sendo enganado Tando um refleto de mentira Onde a verdade não existe Ano de eleição A violência continua Ano de eleição A fonte está matando Ano de eleição As mentiras prevalecem Ano de eleição A violência continua Ano de eleição A fonte está matando Ano de eleição As mentiras prevalecem Ano de eleição Dorecem Parem de roubar, parem de humilhar Esqueçam seu dinheiro, esqueçam seu poder Pense em todas as vidas que você é maltrata Veja a expressão, todos os outros sofridos Cabe com seu egoísmo, chega de ambição Destruzi os seus passos e acorde para a real Pare de roubar, parem de humilhar Esqueçam seu dinheiro, esqueçam seu poder Pense em todas as vidas que você é maltrata Veja a expressão, todos os outros sofridos Cabe com seu egoísmo, chega de ambição Destruzi os seus passos e acorde para a real Destruzi os seus passos e acorde para a real Onde está a segurança que eu nunca vi? Onde está a segurança que, viciamente, eu terei? Quando seremos respeitados por esses governos Criam leis estúpidas, pelo povo nada a fazer Segurança, segurança, segurança que eu nunca tive Segurança, segurança, segurança que não existe Saio sempre de casar, sem saber se vou voltar Não temos tranquilidade, não podemos viver em paz Quando seremos respeitados por esses governos Criam leis estúpidas, pelo povo nada a fazer Segurança, segurança, segurança que eu nunca tive Segura, 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 segura da Isso é muito, sim! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos destruir este império Vamos destruir estes exploradores Vamos destruir este império Vamos destruir este explorador Vamos destruir este império Tchau, tchau. 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 Oh, isso é parte do meu beijo da janela do ruzão Oh, isso é parte do meu beijo da janela do ruzão Oh, isso é parte do meu beijo da janela do ruzão Vidas destruídas e políticos do poder Crianças sem futuro jogadas nas calçadas Esse é o nosso mundo, essa é a realidade Vidas destruídas e políticos do poder Ainda temos tempo para reagir O povo tem que se unir, é hora de mudar Ainda temos tempo para reagir O povo tem que se unir, é hora de mudar O mundo está em crise e foi exclusivo O poder só se importam com o dinheiro e suas próprias vidas Farsa de mais farsa, faça não cumprida Mortos mentirosos, passam de um monte de lixo Vidas destruídas e políticos do poder Ainda temos tempo para reagir Ainda temos tempo para reagir O povo tem que se unir, é hora de mudar Ainda temos tempo para reagir O povo tem que se unir, é hora de mudar O povo tem que se unir, é hora de mudar O povo tem que se unir, é hora de mudar Tô cansado de violência, tô cansado de desrespeito Tô cansado dessa rotina, não aguento mais essa vida Agora já chega e já basta, é hora de mudar Agora já chega e já basta, é hora de mudar Todo dia é sempre igual, homicídios e assaltos Sempre é a mesma coisa, os dias nunca mudam não Agora já chega e já basta, é hora de mudar Agora já chega e já basta, é hora de mudar Vamos pensar em protetivo Todos juntos caminhando rumo ao progresso Pensamento positivo, atitude coerente Descragando a violência, descragando a desigualdade Vamos pensar Vamos pensar Vamos pensar Em progredir Vamos pensar Vamos pensar Vamos pensar Em evoluir Vamos pensar Vamos pensar Em protetivo Todos juntos caminhando rumo ao progresso Pensamento positivo, atitude coerente Descragando a violência, descragando a desigualdade Vamos pensar Vamos pensar Se inscreva no canal. Longe eu tive um sonho de parecer real. Eu vi a população no comando geral. Se alguém me manifestou pelo mesmo ideal. Deputamos poderosos, dando fim à burguesia. Todos se unindo a favor da anarquia. Isso é um sonho, mas pode mudar. Porque somos qualquer, vamos protestar. Dá pra esse sonho se realizar. Hoje eu tive um sonho que pareceu real. Eu vi a população no comando geral. Se alguém me manifestou pelo mesmo ideal. Deputamos poderosos, dando fim à burguesia. Todos se unindo a favor da anarquia. Isso é um sonho, mas pode mudar. Porque somos qualquer, vamos protestar. Dá pra esse sonho se realizar. Dá pra esse sonho, mas pode mudar. A CIDADE NO BRASIL